Pai Por isso eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Existe um Deus que tudo vê Que veio a terra, morreu por você Mas ressurgiu e vivo estás As tuas promessas jamais falharão Ao que vencer terás ganadão Por isso eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia High Aleluia Aleluia